Pelo menos não que eu acho que valha a pena. Ei, você! Quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles. Controles adaptados para melhorar a sua habilidade. Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais. Bom dia, linda. Bom dia, linda. Olha isso aqui na minha mão. Olha isso aqui na minha mão. Vocês estão vendo isso aqui? Ops, faleci. Ó, peguei o gold na diamante ontem. Ontem, porque vocês vão assistir esse vídeo um dia depois. Então é hoje, mas é ontem. Entendeu? Peguei esse gold. Acho que eu falei merda. Peguei diamante na pistola, tá? Peguei diamante na pistola. Foi chato. Foi demorado. Com saco. Mas saiu. E, cara, eu achei bem bonito. Isso aqui tá bonito, mano. Tá lindão isso aqui. A última arma que eu peguei foi essa daqui. Foi a ráfrica. Que é a... Renete. Sei lá. Deixa eu ver se vocês quiserem. Aqui ela tem um nome todo bugadão. Mano, eu passei tanta raiva com essa arma. Quem assistiu a live... A gente tá atrás. Sabe a raiva que eu passei. Inclusive, assistam as lives, gente. Eu tô pegando o gold tudo em live. Tá muito massa. Tá muito da hora. Tá uma galera zoando, trolando e eu passando raiva. E os caras rindo da minha cara. Livezinha lá na Twitch que tá rolando. Todos os dias. Tô começando de manhã. Cedão. E vou até meio dia, beleza? É twitch.tv barra corvoar. Esse vídeo aqui eu vou morrer pra caramba. Porque vai ser basicamente eu mostrando a camuflagem, né? Então vocês já sabem como é que é. E eu vou conversar também sobre... A camuflagem. Mas, cara... Pensa na camuflagem que me deu trabalho, velho. Olha a 19 e 11. Bonita também. Na hora que eu puxar a Magnum, vocês vão chorar, mano. É que eu puxar a Magnum aqui e vocês vão chorar. Isso, gringola. Deu um gritão aqui, mano. Cara, a Renet me deu um trabalho. Eu passei muita raiva pra pegar os sanguinários. Os sanguinários me deram muita dificuldade. Má sorte. Fudido. Morri várias vezes com 4 kills. E deixa eu puxar a Magnum aqui pra vocês chorar. Morri várias vezes com 4 kills. A dica é a mesma do outro vídeo, certo? A challenge mais difícil que tem pra fazer é justamente essa. É a do sanguinário. E, cara, vocês têm que flanquear o tempo todo. Vocês têm que dar a volta no respawn. Vocês têm que invadir o respawn dos caras. E pegar os caras de costas, de lado. Entendeu? Que é muito mais fácil. Ah, eu esqueci de mostrar a Magna. Mano, olha isso daqui, velho. Olha isso daqui, mano. Oh. Pelo amor de Deus, mano. Olha esse aqui. Caralho. Lindo. Lindo, 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 lindo. Eu achei o diamante muito foda. Muito bonito. Eu gostei que ela pinta tudo da arma de gold. Não pinta só o diamantezinho lá, saca? As outras camuflagens não fazem isso. A gold não faz isso. A Dark Matter não faz isso. Ela também não pinta. Então, a diamante, pra mim, tá sendo a mais bonita até agora. Ui! Os caras camperando ali, adoidado. E, cara, o que mais que eu tenho pra falar disso aqui? Não sei. Puxei um TDMzinho aqui no... No modo padrão, pra gente testar as classes Aquimbo. Mas, cara... Não é muito forte. Ou talvez eu que sou muito ruim. Pode ser que eu seja muito ruim também. Mas, assim, não é muito forte, não. As Aquimbo, viu? Não se preocupem com isso. Pelo menos não é essa classe que eu fiz aqui, saca? Sei lá, talvez tenha uma classe mais OP. Ou talvez ela já seja OP. Eu que não sei jogar. Não sei. Mas, cara, eu tô gostando bastante do jogo. Eu tenho um... Um gosto muito grande de pegar camuflagem, saca? Gosto muito de pegar camuflagem. É uma das épocas preferidas pra mim de COD, saca? Eu curto muito. É camuflagem e sniper nova. É o que eu mais curto. Só que eu gosto mais da camuflagem do que quando sai sniper nova. Não sei se vocês acreditam nisso. Acredite se quiser. Eu gosto muito quando sai... Quando sai COD novo. E eu pego as camuflagens, saca? Nossa, é muito bom, mano. Na moralzinha mesmo. É muito bom, velho. Olha essa camuflagem nesse mapa, gente. Olha isso aqui, cara. Nossa, mas é linda demais. Eu vou passar ali de novo, ó. Vou passar aqui de novo, ó. Mano, olha isso, cara. Olha que coisa linda, velho. Ó! Nossa senhora! É, é isso aí. Jogue em hardcore pra vocês pegarem mais rápido, né? Porque a pistolinha é canseira demais. Eu gostei de jogar no console, certo? Eu tô pegando as camuflagens no console. Tô achando as salas de PC muito mais difíceis. Os caras do PC, eles são muito loucos, velho. Os caras tudo... Tudo, assim, muito... Muito pró, muito tryhard. E aí, quando você tá pegando camuflagem... Querendo ou não... É mais difícil quando você cai nesse slob tryhardão. Principalmente camuflagem de matar cinco sem morrer, mano. Matar cinco sem morrer com os caras que é tudo viciado... É meio canseira, saca? Então, assim, eu tô curtindo jogar mais no console. Provavelmente, eu vou terminar tudo no console. Eu tô vendo se eu consigo pegar um PS5 aí. Tô vendo se eu consigo uma... Uma próxima leva. Se alguém souber de alguma loja, mano, me manda. Me manda, pelo amor de Deus. Eu quero muito jogar esse jogo no PS5, que eu acho que vai ser maravilhoso. Meu PS4, ele não tanca. Ele fica travando. Hostil abatido. Talvez, essa classe seja forte. Talvez, essa classe seja forte. Eu não sei. Pode ser que foi uma cagada. Pode ser. Eu não sei. Eu não sei. Mas, cara, eu tô muito ansioso pra jogar no PS5. Eu acho que vai ser muito foda, saca? Para de camperar. É, não deu. Não deu. Porque, mano, meu PS4, ele tá rodando a 15 FPS, velho. Ele tá muito fodidão. Então, assim... Eu acho que vai ser daorinha, beleza? Mas, gente, o vídeo de hoje era só isso aqui mesmo. Era só pra falar sobre o diamante. Não é... Gameplay fodástica. Eu não peguei uma gameplay tão foda assim com a Renet pra poder postar aqui. Pelo menos não que eu ache que vale a pena. Olha. Eu não... Eu não sei se isso é sorte. Eu não sei se isso é sorte. Ou se tá OP pra caralho isso aqui, mano. Eu não sei. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu não vou conseguir sair do respawn. Vou até estar direito. Se for OP mesmo, eu vou trazer um vídeo com essa classe aqui. Tá? Se for OP mesmo, eu vou trazer um vídeo. Mas, gente, é isso. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou. E fui.